Luiz Henrique, sou mais você Luiz Henrique, partiu Osni para a cobrança! Gol! Do Grêmio Catando vence! Na marca de 17,30 deste primeiro tempo, abre para a cara a equipe do Grêmio Catando vence! Não começou bem contra o 15 de Piracicaba, agora o Fabiano, para colocar ainda mais fogo no jogo, partiu o Fabiano, goleador, batador, partiu para a cobrança! Gol! 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 Aceptos! Na marca de 3 minutos jogados deste segundo tempo, bola no canto esquerdo do gol de Guilherme! Tudo igual! Empatado o jogo aqui no estádio Silvio Salles! 1x1! 9 é o número dele, Fabiano!